O que eu trouxe para cá foi um pequeno recorte da minha tese, que é sobre a construção da fronteira sul de Angola, onde eu procurei observar o mapeamento dos rios e qual é a relação, a interface que tem entre esse processo de mapear e a função do território, a função do espaço, não só da fronteira, mas também da expansão desse território. Então, apesar do título ser um pouco mais aberto, eu peço já de antemão desculpa de algumas generalizações, mas que em função do tempo a gente acaba por incorrer. Eu trato mais especificamente, nesse recorte aqui do trabalho, sobre a construção da fronteira sul e do mapeamento do rio Cunene. Então, eu trago como um exercício aqui de pensar a importância do mapeamento dos rios apenas o rio Cunene, que vai vir a ser uma das fronteiras do sul. Eu elenquei rapidamente aqui só alguns olhares sobre a fronteira, que é facilmente percebida na literatura, que é de uma história diplomática dessa fronteira, que foca principalmente nas relações interimperiais, então, principalmente Portugal e Inglaterra, Portugal e Alemanha, no caso do sul, mas que nela já se pode perceber também um pouco da importância dos rios na geopolítica e na definição. Outro ponto bastante comum seria os limites coloniais forjados na guerra. Como que o território de Angola é construído a partir do sangue e da força também, não é o que eu busco aqui encontrar. A geopolítica africana em face de uma geopolítica colonial. Como que se cria virtualmente territórios e fronteiras desses grupos africanos, qual é as relações diplomáticas entre o Império Português e os grupos africanos, como uma forma de legitimar também a construção do território colonial. E o que me interessa, o que chamou a minha atenção para a pesquisa, é como a natureza também a observação da natureza, ela serve como uma forma de legitimar a construção desse espaço. Então, a partir da observação da natureza, como já tem outro trabalho da observação dos grupos africanos e esplóvios, como é que você pode construir o espaço. E aí eu pensei nos rios porque dá, a partir da cartografia, uma pretensa visão objetiva, de que ao observar uma fronteira natural, que não é natural, mas pela observação da fronteira, dos rios que são limites naturais, que têm marcos específicos, é possível construir um espaço. E o que eu olho é que, no final das contas, é muito mais mediada a construção da própria ideia do rio, o que é nascente, o que é foz, para onde corre. É muito mais um desejo e percepção e está muito mais ligado ao interesse geopolítico do momento do que o curso dele em si, digamos assim, de uma visão mais objetiva. Então, só como apanhado aqui, eu trago as primeiras explorações na região, que já começam em 1785, a pedido do governador-geral, o Barão de Moussâmides. Então, aqui só eu trago as principais expedições até 1811, que é quando se consegue a travessia continental. Por que é que eu trouxe essas expedições para a gente dar uma olhada? O que me interessa são apenas as expedições aqui do que seria depois a fronteira de Angola. Mas a gente pode perceber que duas expedições, uma científica e uma comercial, já estavam na região a partir do século XVIII. A do Gregório José Mendes, que era um comerciante, tinha mais um cunho comercial e, portanto, mais uma expedição de terra, porque as expedições que se beneficiam dos regimes comerciais, elas seguem muito mais caminhos de terra do que a preocupação do mapeamento dos rios. Isso pela própria construção já desses caminhos do comércio de longa distância. Então, é o que dá para perceber nessas viagens de travessia que foram feitas pelos pombeiros. Elas não passam pelo custo dos rios, porque não faziam parte do interesse. Elas se ligam muito mais pela geopolítica dos grupos, do Moatianvo, que dá entrada ou não, para as caravanas, do que a navegação ou o descobrimento dos cursos. Então, nessa viagem de 1785, o Pinheiro Furtado faz a primeira carta da região, que vai ser produzida cinco anos depois, 1790, e que essa publicação que eu tenho aqui é uma impressão de Paris, de 1825. O que é interessante é que, nesse momento, o rio ainda Cunene, apesar de já ser almejado pelo Barão de Moçámenes, ele explica em carta que seria um importante ponto de conexão. Se pudesse fazer a navegação pelo rio Cunene, se poderia drenar recursos do interior para o litoral, como se podia fazer pelo Kwanza. Ele se baseia em outro rio do norte, para construir o território. E então, a expedição do Pinheiro Furtado, ela só alcança dois pontos muito específicos do rio Cunene, que seria o médio Cunene, aqui, e o alto rio. E, permanecendo desconhecido, assim, apesar da cartografia dele, é onde era a foz do rio e boa parte desse percurso. Então, é no mesmo intuito ainda de cartografar o Cunene, porque haviam muitas expectativas em relação à designação do próprio rio Cunene. Rio Cunene significa o grande rio. Então, todas as projeções do Império Português para ele é que fosse um rio navegável, um rio com muito volume de água e que pudesse fazer a conexão das duas costas. Essa carta aqui é uma carta da hidrografia do século XVIII, produzida em cima do mapa do Danville e que era portada pelo Lacerda e Almeida, que fez a expedição a partir da costa de Moçambique. Então, qual era a expectativa do Lacerda e Almeida, mesmo segundo as instruções que ele recebeu do secretário de estrangeiro dos negócios do Tramã? Era verificar a possibilidade da comunicação das duas costas, oriental e ocidental, e de fazer para este fim todas as tentativas imagináveis, ocupando-se imediatamente de reconhecer se no centro da África, daquele lado, há montes que possam servir de cabeceiros dos rios que vão em sentidos opostos. O de Sena, que seria o lado de Moçambique, e para a costa ocidental, o rio Cunene. Então, pela proximidade dos paralelos entre os rios de Sena, o Zambezi, e o rio Cunene, acreditava-se que podia fazer essa travessia ligando os dois rios. E é nesse sentido que o Lacerda e Almeida tenta fazer a travessia, mas acaba morrendo no reino do Cazembe, no centro do continente, e não consegue realizá-lo. Mas o que é interessante é que, ao ir para o reino do Cazembe, ele estava também embebido desse imaginário que circulava o rio Cunene. Então, algumas que a gente pode dizer hoje em dia como imprecisões, mas que aparecem no mapa e é muito interessante, é o rio Cunene, pela própria designação Grande Rio. Ele aparece muito maior em extensão e volume do que o rio Congo, que é realmente um grande rio. E algumas das imprecisões que a gente pode perceber se dá por conta do próprio mapeamento do Danville, é tomar cerca de 500 quilômetros do que seria o tamanho original do continente. Parecia muito mais curta essa travessia. E as cabeceiras do rio se estendem até quase o reino do Cazembe, o que é muito interessante de observar, porque é um rio que nasce no planalto central de Angola e não chega nem até a costa leste do país. Então, aqui ela aparece, as cabeceiras, já a certa altura. Isso tudo baseado a partir dos relatos e da observação indireta, já que a única observação direta tinha sido feita pelo Pinheiro Furtado poucos anos antes. Então, é mais para esse primeiro momento a gente percebe o quanto o rio Cunene era visto com uma expectativa de fazer essa ligação. Então, a própria projeção na cartografia é de um rio muito maior do que, de fato, tem em termos de extensão e importância. Aí, a partir do... ao longo do século XIX, só uma expedição é feita, uma expedição comercial, que é a do Bernardinho José Brochado, em 1851. E ele vai até a região do Nino e com a Mato. Depois também chega o Kuayama, que são as regiões onde depois serão de grande litígio no final do século XIX. E consegue mapear, então, o encontro entre o rio Cuvelá e o rio Cunene e o rio Cubano. Então, aqui é a carta do Bernardinho José Brochado, onde a gente tem mais um trecho do rio Cunene e algo do rio Cubano. Mas ainda sem conseguir a totalidade do rio. Isso... a grande dificuldade do mapeamento do Cunene também se dá por conta de que é um rio que começa com muito volume de água, mas ao atravessar o deserto do Namíbia ele vai perdendo força, até que não chega nem no próprio mar. Assim, a foz do rio é escondida. Então, as expectativas é sempre essa. Por isso que ele só tem alguns trechos do rio. Não sabe se ele corre realmente para leste, se ele vai se juntar ao Zambese, como um braço. Então, fica muito nessa expectativa. E só em 1854, então, que o Costa Leal faz o mapeamento da foz. Ele localiza a foz abaixo da Baía dos Tigres, né? Que é outra imprecisão em relação à carta do Danville, onde ele aparecia em Cabo Negro. Que seria mais ou menos onde o rio Curoca, outro rio Deságua. Então, a partir de 1875, tem um novo interesse, esse mais científico realmente, acirrado pela questão da partilha da África. Então, volta-se ao interesse do mapeamento dos rios, e agora com mais força até do que durante a primeira metade do século XIX, onde as expedições que tiveram de ligação de costas foram mais comerciais, portanto, não estavam tão interessadas no mapeamento dos rios. Dá para ficar bem claro essa questão do mapeamento, pela própria passagem do Luciano Cordeiro, que é um dos fundadores da Sociedade de Geografia de Lisboa, que ele explica qual é o interesse, então, que está se dando às comunicações hidrográficas. Então, ele diz, quando dispomos dos vapores, e antes que possamos saltar a locomotiva, ou seja, como se fosse um avanço tecnológico, os rios e os lagos africanos podem suprir os caminhos de ferro e simplificar extraordinariamente o grave problema das comunicações e dos transportes. Por isso, também há de notar-se que todas as tentativas e todos os esforços para abrir o interior do continente etíope, a ciência e a civilização se sobreleva à ideia de lhe atirar os segredos dos sistemas hidrográficos. Então, as principais expedições que vão haver, tanto para o descobrimento do Zaire, e o descobrimento do próprio Nilo, é um movimento maior dos impérios, de mapear os rios. No caso aqui, me interessa o meu, muito pequeno, que é o Cunem. Mas, há também muito interesse em desvendar todo o sistema hidrográfico da África Central, que seria o grande mistério geográfico da época, então. Isso também fica mais evidente ainda, que a gente olha a organização da Expedição de 77, que contava com Serpa Pinto, Capelo e Ivens, que são três exploradores. E nós temos, então, aqui as orientações que eles recebem a partir da Comissão Central Permanente de Geografia, que é, juntamente com a Sociedade de Geografia de Lisboa, é quem organiza e encabeça a viagem. Então, o que é que foi acordado nas atas das reuniões? Que a expedição terá por principal objetivo o estudo do rio Kuang, nas suas relações com o Zaire e com os territórios portugueses da costa ocidental. E bem assim, toda a região que compreende ao sul e a sueste, as origens do rio Zambezi e Kunene, e se prolonga a norte até entrar nas bacias hidrográficas do Kuanza e do Kuang. Então, pelas instruções, dá para ver que o objetivo da expedição científica realmente era fazer um mapeamento de todos esses rios do centro de Angola, que seria a base da construção do território. Então, aqui só trago mais um exemplo do que é que ficou acordado enquanto divisão. Então, o mapeamento desses rios daria mais ou menos essa configuração que está na área achurada de vermelho. Então, corresponde mais ou menos, grosso modo, aos limites de Angola atualmente. Aqui também era o que ficou acordado como caminho para ser percorrido no sul. Então, fazendo o curso do Kunene, depois entrando no Cubango e seguindo em busca do rio Zambezi, o que foi grosso modo feito pelo Serpa Pinto e pelo Capelo Ivens. Capelo Ivens, quando houve o desmembramento da expedição deles, ainda chegou a mapear um trecho do rio Cubango, enquanto que o Kunene, eles não chegaram a percorrer o rio Kunene. Então, aqui eu trouxe também já em 1885 um mapa, uma carta de Angola, uma carta geral de Angola, onde tenta-se construir esse território que ainda não é completamente definido. Eu trago porque, quanto ao sul, o Cabo Frio está sendo ainda o paralelo de divisão, de território, que é antes do acordo de 1886, o acordo luso-alemão. Então, é só para notar que há um recuo dessa fronteira a partir da escolha do rio Kunene enquanto divisão. Então, ganha-se aí um grau, pelo menos, aliás, se perde, olhando do lado português, um grau de latitude. E ainda em 1886, só trago aqui para mostrar o mapa de cor de rosa, porque ainda fazia parte desse sonho de ligar as costas, que é interrompida, então, em 1890, pelo Ultimato Britânico. E aqui, na carta de 91, já se pode perceber que o território é cindido, obedecendo já a algum desses limites fronteiriços, tanto com o Império Português, ou, desculpe, o Império Alemão, quanto com o Império Inglês, o Império Britânico. E, quanto à região ainda que eu estou estudando, do Sul, o rio Kunene já está definido como limite, por conta das divisões entre o Tratado Luso-Alemão de 86. Mas, depois dessa questão, vai haver um novo litígio diplomático com a Alemanha, que depois entra pela União Sul-Africana, depois que a Alemanha perde as colônias, por conta de mais uma leitura, mais uma dessas observações do curso dos rios. Segundo o primeiro ponto do Tratado, de 86, ficava que a fronteira entre as possessões portuguesas e alemãs, no sudoeste da África, seguirá pelo curso do rio Kunene, aqui como está, desde a sua embocadura até as cataratas daquele rio, que se forma ao sul do Umbi. Então, é importante reter essa informação, ao atravessar a Serra do Canal. O problema, que depois vai formar o litígio, a partir de 1911, é o seguinte. Aqui, na leitura do documento acordado, não definia se eram as primeiras cataratas ao sul do Umbi, a montante ou a juzante do rio. Então, para os portugueses, seria subindo da Foz até a embocadura, a primeira catarata que estivesse na Serra do Caná, que seria, então, a do Quinzumbo. E para os alemães, seria a primeira catarata da nascente à Foz, seguindo o próprio curso das águas. E isso dava, então, uma questão de 11 quilômetros de indefinição da fronteira. Então, a partir dessa leitura da geopolítica, do documento acordado, mas também essa leitura do espaço, de como deveria ser registrado, se é a partir da subida da água, da descida, que, então, entra na indefinição da zona neutra, que vai ser criada em 1911 e permanece até 1926, quando, finalmente, a fronteira é definida em benefício da União Sul-Africana. Então, ficam as cataratas de Ruacaná como esse marco da delimitação da fronteira, o que equivale a uma perda de território de 11 quilômetros. além de se cortar um dos grupos muito importantes da região, que era o Reino do Coanhão. Então, a fronteira, essa fronteira definida fisicamente, não respeita esses limites dos Coanhão. Então, isso aqui eu só trouxe alguns exemplos só mostrar o quanto a leitura dos rios e tal do espaço está diretamente relacionada com os interesses geopolíticos de cada momento. Primeiro, o rio que tem muito mais volume de água, é grande e servia para ligar as duas costas e depois esse rio deixa de ser conexão para ser a própria fronteira, o próprio limite. Então, essa mudança de percepção em relação ao curso do CUNEM. Poderia falar de outras questões sobre o abastecimento do lago Etosha no Namíbia e como isso se relacionava também a partir da observação de qual rio banhava o Etosha, mas fica fora do tempo aqui e eu resolvi não não trazar. Muito obrigado. Obrigado.